Qualidade e inovação, capricho e visão empreendedora. Paracatu tem buscado a melhoria no que se refere a serviços e produtos. Um bom exemplo vem de um comerciante paracatuense, como nos mostra agora o Will Nunes. Inovação, criatividade e muito trabalho. Esse é o Sandrão. Sandrão, 30 anos de profissão, 4 anos de aniversário. Isso aí. Essa semana a Casa de Carne de Sandrão completa 4 anos de existência e a gente que já tinha um sonho há 30 anos de criar a nossa própria Casa de Carne e vim com um trabalho diferenciado. Porque como a gente já tem uma certa experiência na área, a gente sabia o que o cliente, o consumidor, tinha de carência na área de carnes. Então a gente veio com alguns produtos que a gente criou e uma forma de embalar algumas carnes para poder entregar para os clientes. Você que está em casa, vamos aprender aqui com o Sandrão a ideia da embalagem. O que acontece quando o Sandrão pede a carne diária ou semanal que você faz a embalagem? Então, a gente já faz as poções montadas, etiquetadas, a quantidade que o cliente vai consumir em sua casa. Então, aqui por exemplo, aqui nós temos uma carne suína que ela foi prensada na mão, que é a embalagem que a gente criou. Essa embalagem você consegue tirar quase todo o oxigênio dela, então essa carne não escurece e ela não fica aquela carne feia na sua geladeira. Ela fica bem organizada e é a porção que a pessoa precisa no dia. Exemplo, carne suína, aí temos carne para cozinhar, temos a carne moída, a carne que o cliente quiser a gente divide na quantidade que ele usa no dia a dia. Mas tem outros nomes também, não tem? Você colocou, é churrasco sensação, churrasco maravilha, kit, como é que funciona? Então, para a Catu o pessoal gosta muito do churrasco, né? Então, a gente criou os kits churrasco e os kits semanais. Os kits churrasco nossos têm o kit sensação, o kit maravilha, o kit economia, então nós temos para todos os gostos. E também preocupado com a organização, com o tempo que hoje o consumidor praticamente não tem, a gente criou os kits semanais, que é o kit manu, o kit sandrão, o kit sensação, o maravilha, o economia, que vai uma poção por dia, então fechando a semana, são sete poções, uma a cada dia, com preço bem em conta e bem acessível. É isso aí, Sandrão, parabéns pelo trabalho, tanto seu quanto de toda a sua equipe, viu? Realmente o açougue do Sandrão é um dos melhores da cidade, com certeza.